A continuação, Tiago Vigui vai comentar-nos as experiências nos Estados Unidos. Obrigado, Rodolfo. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a experiência dos Estados Unidos com o netmetering. O netmetering não é algo novo nos Estados Unidos. Desde 1980, alguns Estados já têm empregado esse tipo de resolução para tratar a questão da geração distribuída. Embora o netmetering nos Estados Unidos ainda não seja adotado em larga escala, o crescimento da geração solar, principalmente, traz algumas preocupações e uma expectativa de um crescimento grande do netmetering, mas algumas preocupações de que esse crescimento possa trazer impactos no pagamento dos custos fixos das redes de distribuição de energia. Por conta da característica que a regulação nos Estados Unidos tem, de cada Estado ter a sua própria regulação para o mercado varejista, o netmetering é tratado de forma diferenciada em cada um dos Estados americanos. Isso significa que nós temos o potencial de ter 50 modelos diferentes de netmetering nos Estados Unidos. Alguns Estados, que são a minoria, não têm nenhum tipo de política para netmetering. Eles não têm aplicação disso. Em outros, não existe uma regulação que defina como ele deve ser aplicado, mas algumas empresas, algumas utilities, têm a iniciativa e fazem com que isso aconteça e adotam alguns critérios próprios para a execução do netmetering. Em outros Estados, o netmetering existe, ele é regulamentado, mas ele é remunerado a um preço inferior ao do mercado varejista, ao mercado retail. E outros ainda, em que existe o netmetering e ele é remunerado ou na mesma tarifa do mercado retail ou em tarifas até superiores a esse mercado. O ponto é que hoje, grande parte dos Estados está revendo as suas políticas para aplicação de netmetering. Aqui nós temos alguns exemplos de Estados que estão rediscutindo essa questão. O caso da Califórnia, por exemplo, a Califórnia tem um cap em que, dependendo do crescimento do netmetering no Estado, é como se um gatilho fosse acionado e eles devem revisar a regulamentação desse assunto. E o que eles chamam de Net Energy Metering 2.0, que vai substituir o atual netmetering, deve ser aplicado em 2017. O Estado do Arizona, por outro lado, já aplicou o encargo de 0,7 dólares por kilowatt usado pelos consumidores residenciais para, numa tentativa de fazer com que os custos fixos de rede sejam cobertos por esse pagamento. O Estado de Minnesota é um outro caso que o Rodolfo vai falar daqui a pouco, que é um case inovador que a gente considera, que é o case do Value of Solar, que considera qual o benefício que a energia solar pode trazer, considera isso dentro dos cálculos. O Rodolfo vai explorar um pouquinho mais no detalhe essa experiência. E o caso de Nova York, em que existe o Community Net Metering, que clientes que não necessariamente têm um consumo podem compartilhar a geração deles com outros clientes. e isso faz com que clientes que usam a rede para fazer transporte de energia entre um ponto e outro não necessariamente paguem pelos custos dessa rede. Então é um outro ponto que precisa ser avaliado. E nesse caso existe um estudo também que vai ser apresentado pelo Rodolfo, que é chamado de Reform the Energy Vision, que também traz algumas soluções para esse assunto. O que tem acontecido, principalmente com relação à questão da energia solar, é praticamente uma guerra entre algumas partes aí nos Estados Unidos. De um lado, algumas empresas que provém serviços de tecnologia solar, reguladores, ambientalistas, brigam para que a tecnologia de energia solar, a tecnologia renovável, a tecnologia de geração distribuída, seja ampliada e que cresça no país. E por outro lado, a indústria do petróleo, algumas empresas, surpreendentemente também, de geração solar, de tecnologia solar, e algumas utilities, discutem de que é necessário que haja uma cobertura de custos fixos de rede antes que a tecnologia seja disseminada. Basicamente, o que se vê nos Estados Unidos são cinco tipos diferentes de soluções para essa questão do netmetering e da energia solar, da geração solar. Alguns cases mostram que o caminho a ser seguido é de ter uma tarifa específica para a energia solar. Então, uma tarifa diferenciada para a produção de energia solar, para a remuneração dessa energia solar. Outra é uma taxa dependendo da demanda de cada um dos clientes. Então, o cliente com maior demanda tem uma taxa fixa maior, o cliente com menor demanda tem uma taxa fixa menor, com o objetivo de que se cubra esses custos de rede. Outra questão são novas condições de netmetering, de compensação de energia, que estão sendo discutidas, como eu falei, no caso da Califórnia, um deles. No caso de fatura mínima, todos os clientes pagando uma fatura mínima para que sejam cobertos também esses custos, ou uma taxa fixa por cliente. O que a gente tem visto é que a maioria das propostas giram em torno disso. No caso específico da Califórnia, que eu comentei com vocês, algumas pressões têm sido exercidas em cima do modelo deles, que geraram duas frentes de revisão do modelo regulatório que eles têm hoje. O primeiro é a necessidade de que os custos da energia reflitam fielmente os custos de operação e de serviço da rede. Outra questão é ter uma capacidade flexível para crescimento da oferta de energia, principalmente levando em conta o crescimento da oferta de energia solar. E também a questão da inclusão de novas tecnologias. Hoje, mais de 12 milhões de clientes já possuem medidores inteligentes, são capazes de medir, de cobrar o cliente segundo tarifas horárias, o que precisa ser refletido também na regulação. Então, como eu disse, isso fez com que duas frentes fossem lançadas na Califórnia. Uma da reforma da estrutura tarifária do Estado e outra da reforma de como eles fazem o Net Metering, que é o que eu disse, que é o Net Energy Metering 2.0. Falando um pouquinho sobre a reforma de estrutura de tarifa, o que tem acontecido? Então, a Califórnia tem hoje quatro grupos tarifários dependendo do consumo de cada um dos clientes. O que aconteceu é que o grupo de menor valor, o que eles chamam de Tire 1, esse grupo teve as tarifas fixadas e elas não cresceram durante um longo período de tempo. Enquanto o grupo mais caro, esse Tire 4, ele teve as tarifas revisadas ao longo do tempo e elas cresceram bastante. O que significa que, ao longo do tempo, em alguns casos, essa tarifa do grupo 4, ela chegou a ficar três vezes superior à tarifa do grupo 1. Isso criou uma divergência muito grande dentro do modelo, uma distância muito grande. Inclusive, essa distância pode ser uma das justificativas do porquê a energia solar cresce tanto na Califórnia. Como você tem alguns clientes que têm uma tarifa tão alta de energia comparada com outros clientes, e essa tarifa acaba pagando os custos desses clientes que consomem menos, a conta fica muito cara e esses clientes com tarifas mais altas acabam ficando viável a instalação da energia solar, não porque a energia solar se tornou, de fato, eficiente, mas porque a tarifa desse cliente ficou cara e aí compensa a instalação da energia solar. Então, nessa reforma da estrutura tarifária na Califórnia, há três frentes específicas que estão sendo discutidas. Uma primeira é a consolidação desses blocos de preços. Como eu disse, são quatro blocos hoje. A ideia é que fiquem dois blocos e que esses blocos não tenham uma diferença maior do que 25% entre eles. Isso vai com que a diferença de preço entre uma tarifa e outra seja menor. E eles também dizem sobre a implantação de uma tarifa super user, que seria para consumidores que têm um alto consumo. Outro ponto aqui é a fixação de um montante de fatura mínima, que, na verdade, é uma taxa fixa para os clientes. Aqui eles colocam como 10 dólares essa taxa fixa mensal ou 5 dólares, se é uma tarifa care, que, na verdade, tem o objetivo de pagar os custos fixos de rede. E também a questão da criação das tarifas horárias. Como eu disse, a disseminação de medidores e de tecnologias que possibilitam a medição do consumo de energia hora a hora permite com que seja aplicada esse tipo de regulamentação para a tarifa. A outra questão, como eu disse, eram duas. Uma questão de tarifa e outra questão do próprio Net Metering diz respeito de como revisar e como implantar esse Net Energy Metering 2.0. Duas frentes aqui surgiram dentro dessa discussão. Uma que é a questão de que essa frente é apoiada por algumas empresas, no caso aqui, o California Solar Energy Industries Association, eles dizem que deve continuar a aplicação do Net Metering para que a expansão da energia solar continue em curso dentro da Califórnia. Por outro lado, as utilities propõem que o sistema seja substituído por uma tarifa de pagamento dessa energia produzida inferior ao custo da energia no varejo, do retail. O que seria uma forma de fazer com que esses custos fixos de rede sejam arcados de alguma forma nesse modelo. E aqui não são propostas aprovadas, mas são as contribuições que as empresas têm feito nesse modelo na Califórnia. Alguns elementos comuns dessas propostas entre as distribuidoras, entre as utilities, primeiro de que quem já tem o Net Metering tem as condições preservadas para o futuro. Então, que eles possam continuar com quem já aderiu, continue com as condições. Depois que esse Net Metering em 2.0 não tenha limite, não tenha um cap, como eles têm hoje na Califórnia, que ele possa crescer de acordo com a necessidade. Outro ponto é que os consumidores de geração distribuída, aqui no caso de energia solar, tenham uma tarifa, uma taxa específica para ser paga e que as tarifas do Net Metering sejam revisadas em um período, no mínimo, a cada três anos. E existem também algumas propostas específicas das empresas. Ali no caso de cima, a proposta vai no sentido de ter tarifas diferentes para injeção e para consumo da energia. Então, para o consumo, eles falam aqui de uma média de 15 centavos de dólar pelo kWh consumido, enquanto que a injeção da energia na rede ficaria em torno de 8 centavos de kWh nesse modelo. Além disso, também, a aplicação de uma taxa fixa mensal, que seria relacionada com a capacidade instalada nesse consumidor, aqui no caso, a proposta de 3 dólares pelo kWh instalado. E, por outro lado, outra empresa prega que a aplicação de um sistema horário de tarifa para a energia solar seria a melhor solução nesse modelo, em que, quando eu tenho uma grande oferta de energia solar, eu teria os custos de injeção na rede inferiores, eles seriam menores, e quando eu tenho uma taxa de produção de energia solar maior, menor, desculpa, esses custos, esse custo ficaria mais alto, essa energia injetada na rede teria uma remuneração superior. Além disso, eles também propõem uma taxa fixa de remuneração de custo para o cliente sobre a capacidade instalada para esse cliente, e também que o período de compensação do Net Metering seja mensal ao invés de anual. Essa é a experiência que a gente queria compartilhar dos Estados Unidos. de repente ou seja, Vamos lá.